O maior erro que acontece são marcas que não podem ser registradas porque elas descrevem a atividade, por exemplo, ou ela já está colidindo diretamente com uma marca já registrada. Às vezes porque está no plural, às vezes porque é parte só de um nome e aí por diante. Então, recomendo a você tomar todo o cuidado e fazer análise com cautela. Se você não tiver o conhecimento para fazer análise, busque um profissional qualificado para te ajudar a fazer essa análise. Sendo a minha empresa ou qualquer outra empresa, é preferível você pagar para um profissional fazer uma análise da tua marca antes de você enviar o pedido de registro, antes de você escolher usar essa marca, do que você tentar fazer uma pesquisa de forma simples e de repente não ter sucesso nessa análise. Vem comigo, manda sua dúvida, comenta nos vídeos o que você está achando, que é muito importante. Eu levo muito em consideração todas as suas dúvidas. Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!